Acabou É Peraí Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Que ela tá fazendo uma pergunta Da dúvida dela Mas aí eu acho que eu tenho Que compartilhar diferente A tela Mil share Aqui Agora é pra você estar vendo Colocou no whatsapp É isso que vocês estão vendo? Sim É, não é? Sim Então ó Só pra explicar A Regina escreveu lá no whatsapp Esse daqui É de outra cor, né? Dá pra ver Esse daqui Significa o 4x4 E aí cada conjuntinho E aí cada conjuntinho desses daqui É um tempo Por isso que tem 1, 2, 3, 4 E aí a voz Ela entra na metade do último tempo Então ela entra Aqui assim A voz Essa parte aqui é só do piano Essa é da mão esquerda E essa é da mão direita Então Então É do Sol Do Mi É isso? É Fá, mi, ré, do, si, lá, sol Mi, ré, do É Pra quem não sabe a roubada que eu dou Na hora de ler claves de fá Eu sempre procuro ler Pensando na de sol Porque infelizmente foi assim que me ensinava Não que eu recomendo Mas por exemplo Se eu tô vendo que essa nota aqui Tá nessa segunda linha Eu penso Ah, se tivesse na linha de cima Seria o do Então aqui eu leio rapidinho Pensando sol Pensando em do E pensando em mi É assim que eu leio Mais rápido na clave de fá Não me julguem Não tô falando pra fazer Então do Sol Do e mi Que tríade é essa? Dó maior Sim Tá baixinho Do É bem grave, né? Do É É isso mesmo Do Sol E aí com a outra mão ele faz Do Si Lá Sol Do Mi Sol Meu pai eterno Tudo dó maior Porque dó maior é dó Dó Ah, meu pai Deixa eu tentar escrever Dó maior é dó Mi E sol E sol É igual dó maior Maior E aí tudo que ele tá fazendo é misturar aqui Dó Mi Dó Sol Sol Dó Mi Sol Dó Dó Sol Dó Mi Sol Dó Mi Sol Então ele tá repetindo Dó Sol Dó Dó Mi Sol Dó Basicamente é isso que ele tá fazendo Só que pelo andamento Aqui, ó Aqui Andante moderato Ele tá fazendo bem mais rápido do que isso Se a gente traduzir Andando moderadamente Então ele tá Se a gente coloca um metrônomo digital Esses de celular A maioria deles escreve, né? O nome Junto com o número E aí fica mais claro O que mais? Aqui é piano Que é pra tocar pianinho Aqui já é a voz Doce Mais Sei lá o que Doce E molto Molto Esco Nada Não dá pra saber Porque é só um print Não dá pra saber o resto Ah Tá Eu não tenho a foto inteira Eu só tenho esse pedacinho Molto Esco 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 Alguma coisa Então é isso Então é isso O ritmo Um, dois, três, quatro Um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quase isso Regina Deu pra entender melhor? Escreve pra mim no WhatsApp Se deu pra entender melhor Como você queria tocar essa música Tá? É uma de cada vez Isso porque assim No piano Você pode pensar assim Ah, mas Presta atenção Que aqui na voz Ó Vou pintar de verde As partes que não tem Ó Elas tem a pausa Né? Pra você saber Por isso que a Regina Perguntou Ah, mas toca ao mesmo tempo? Acontece que no piano As duas pautas são do piano Então ele não pode Pôr uma pausa aqui Porque aqui é da mão direita Porque a mão direita E a mão esquerda Poderiam estar tocando Ao mesmo tempo Absolutamente nada me impede O que me diz Que isso não tá acontecendo É justamente o jeito Como a pessoa tá tocando Né? Por exemplo O jeito como tá escrito Em cima dessas notas Não tem nada Ó Aqui em cima não tem nada Ao mesmo tempo Que aqui embaixo Não tem nada Aqui em cima Não tem nada Aqui embaixo Não tem nada Então é simplesmente O jeito que você escreve A música Que te diz Como que você vai tocar Tudo bem? Ficou claro? Ajudou? Por que pausou? Oxi Deixa eu clicar aqui Então Regina Depois você escreve No No WhatsApp Se deu pra entender Tá bom? Eu vou limpar E eu vou Não Não Ai agora eu já fiz Deixa eu ver Dá pra eu desfazer Pronto? Não O que não? Não Não é pra eu apagar? Ou não Não é comigo? Pode acontecer também Não Marisa Ah Dúvida na ligadura Essa ligadura Aqui ó Eu vou limpar Um, dois, três Limpei Essa ligadura Aqui ó É por causa Do pedal Quando a gente Aperta o pedal Do piano Eu acho que eu já Expliquei isso Algumas vezes No piano Não no digital Mas o piano Literalmente Ele tem uma corda Com um martelinho Aí você bate O martelinho A corda fica vibrando E sai o som E aí o pedal O primeiro pedal Do lado direito Assim O que que ele faz Se ele tá Se o pedal tá solto Ele abafa a corda O martelinho bate E assim que você Solta a tecla O martelinho Levanta E vem um negocinho Aqui ó E para A nota A função Daquele pedal É deixar a nota vibrar Então essa ligadura É pra ele fazer Contínuo E aí ele vai fazer Aqui não dá pra eu fazer Exatamente Mas ele vai fazer Tipo esse sustenho Assim Tá vendo que o negócio Se prolonga Assim O meu equipamento Aqui não é Pra isso E aí quando Só que esse daqui Por exemplo Como ele é digital Quando eu solto Ele fica segurando Porque eu pus nessa função Se eu tirar essa função Fica bem curtinho Então essa ligadura Ela é pra isso É uma ligadura Do pedal Do piano É O equivalente dela Pra voz Seria a gente Não respirar A gente fazer Dormi sol Dormi sol Dormi sol Dormi sol Porque são frases Né Então isso daqui Essa ligadura Ela representa isso Que são duas frases Diferentes E aí é o pedal No piano No caso É o pedal Que torna possível A gente fazer Essa frase Tá bom? É que a Regina Escreveu aqui No WhatsApp Ah eu fiquei com dúvida Da ligadura Então Regina Se você tiver mais dúvidas Me pergunta Tá bom? Porque a gente Eu vou deixar aberto aqui Qualquer coisa A gente volta Alguém quer perguntar Alguma coisa Dessa partitura Aproveitando assim? Não? Tá tudo bem? Subcontrole Não! Ah meu pai Não Tá bom Não! Não! Eu vou só colocar No mudo Porque eu realmente Não sei se o não É pra mim Mas se for Você pode abrir E me falar não De novo Tá bom? Tá tudo bem Então eu vou trocar E eu vou voltar Pra outra partitura Eu pensei de pôr uma partitura Mais fácil Até Mas Por enquanto Essa O que eu tava fazendo? Essa é a mesma partitura Que eu tava fazendo Na semana passada Que é em Lá menor O que aconteceu aqui? Ah É O piano aqui toca sozinho Gente é mó legal De 10 a 0 em Mi Mas a gente vai fazer devagarinho Estou estudando E aí a gente tava falando Dessa partitura Que a gente conseguiu observar Que ela é em Lá menor Porque a gente viu aqui Que é um conjunto de Lá, Dô e Mi Lá, Dô e Mi É A gente sabe que o Lá menor A armadura de clave dele Ela é em branco assim É A gente viu aqui ó Lá, C, Dô, C, Lá Lá, C, Dó, Ré, Mi E aí a partir daqui muda um pouco O que mais? A gente também falou Sobre os graus Que Lá, Dô, Mi É o primeiro grau da escala Escala de Lá menor Porque é o acorde de Lá menor E aí a gente chegou nessa conclusão E que a partir do 1, 2, 3, 4, 5 No quinto compasso Acontecia alguma coisa diferente O que foi? A gente observou as notas E foi Lá, C, Dô, Ré, Mi, Fá Ré, Fá Vamos ordenar em terças e quintas Ré, Mi, Fá Fá, Sol, Lá Então aqui Então aqui Esses daqui Vou pôr aqui em cima É a M De Lá menor Lá menor Lá menor E aqui já é Ré Eu vou parar de escrever Eu vou parar de escrever cifra É o que? É o que? Não, não Menor também Também é menor Eu tava tentando apagar só um Eu prefiro apagar só um Ah, vou conseguir agora Ré menor Por quê? Ré, Mi, Fá Ah, essa terça é menor Então é Ré menor Porque é Ré, Mi, Fá Fá, Sol, Lá E ele vai de Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Também Então a gente tava observando Justamente esse processo Nesta partitura Deixa eu ver se eu consigo Tirar um pouco do zoom Jé Sim Jéssica Estou ouvindo Estou me ouvindo É pra eu saber Que cada um desses compassos São maiores ou menores Se estão na escala de Dó Na escala de Lá Eu preciso fazer todo aquele procedimento De tom, semitom Ver como que ele é A primeira, a terça e a quinta É isso? Ó Eu não tô nem Tentando exatamente Descobrir a escala Eu começo Tentando entender Que nota tá ali Por isso que eu comecei de baixo Porque, por exemplo De baixo tá mais fácil Porque elas já estão Em conjuntinhos de três Nesta música Particularmente Tá vendo? Nessa música Elas já estão Agrupadas em conjuntinhos de três O que eu tô fazendo aqui? Aqui Então aqui ó Tem um conjuntinho de três Conjuntinho de três Então eu tô só observando Esses conjuntinhos Vendo que notas que eles têm E ordenando elas em terça e quinta Tá? Eu vou escrever aqui ó Um É achar Conjuntinhos E depois dois E depois dois Ordenar em terças e quintas E aí eu acho A tríade Vou pôr aqui Deixa eu ver Aqui ó Aqui que tava com o fundo branco Aí dá pra ler melhor Entendeu? Então o que eu tô fazendo é isso Eu tô achando os conjuntinhos E aí eu ordeno eles Eu escolho quem é o primeira nota Quem é a terça Quem é a quinta E aí eu falo Ah, olha Isso forma a tríade de X Aqui ó Se você olhar ó Conjuntinho Lá Do Mi Ele vai aqui Mi, Fá, Sol Lá Si, Do Ré, Mi Forma exatamente a tríade de Lá menor Por isso que eu chamo aqui De Lá menor Entendeu? Ó, embaixo Vou achar outro conjuntinho Ó, tem um conjuntinho aqui ó Que os dois são iguais Esse aqui tá mais fácil de ler Ah, isso é um Sol Um Do E um Mi Achei o conjuntinho Agora eu ponho na ordem Sol, Lá, Si Ah, então eu não começo do Sol Do, Ré, Mi, Fá, Sol Ah Do, Ré, Mi, Fá, Sol Forma uma terça e uma quinta Do, Ré, Mi, Fá, Sol Forma uma tríade maior Qual é o nome da primeira nota? Do Então forma uma tríade De dó maior Dó maior geralmente você não põe nada do lado Para maior Deu pra entender o processo, Val? Ou tá muito, muito Tô falando muito rápido ainda? Não Tô começando a compreender Realmente o que tá faltando é eu estudar isso aí Mas assim eu tô compreendendo bem melhor E daí eu estudando eu tenho certeza que eu vou compreender mais ainda Ah, legal Obrigada Vamos ver o próximo conjuntinho de novo Sol, Lá, Si Ó, mudou Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá Sol, Si e Fá E aí o que aconteceu nesse? A quinta dele Sol, Lá, Si Si, Do, Ré Ré, Mi, Fá O problema é que esse Ré aqui Sol, Lá, Si, Si, Do, Ré Esse Sol ao invés dele tá aqui Esse Ré, né? Ao invés dele tá aqui, ó Ele tá aqui em cima Em cima Só isso Então eu achei o conjuntinho Eu ordenei E eu achei Nesse caso é uma tétrade Porque são quatro Mas é Sol Sol, Lá, Si É Sol maior Aqui vai ser a mesma coisa Porque você pode ver que o conjuntinho embaixo Ele é exatamente igual Ré Mi, Fá, Sol Ré, Mi Tudo bem As rotas não foram muito diferentes E aqui Ele muda Que ele vira um Dó De novo Dó, Ré, Mi Dó, Mi O Sol tá escondido Mas não tem problema É vira um Dó maior E aí é engraçado Porque assim O primeiro treino disso No ouvido É você ouvir Quando que ele é maior Quando que ele é menor Então, ó O que a gente pode observar Que até aqui Onde eu pintei de laranja Foi tudo menor Né, ó Lá menor Lá menor Ré menor Lá menor E aí quando passou aqui pra baixo Eu fiz alguma coisa aqui Que eu tirei do lugar certinho E aí quando eu passei ele pra baixo Daqui, ó É tudo maior Até essa barra de repetição Repetição É, aí depois da barra de repetição A gente nem viu direito A gente começou A tratar disso Então, ó Só ouvir Eu não sei se vai ficar bom o som Mas a gente tenta Só ouvir o começo Que eu vou tocar devagarinho É menor É, acho que eu vou pôr o sustento Fica melhor Agora as coisas vão passar a ser maior Vou tocar de novo, ó Menor Maior Ó, mudou Então você vê que aqui acabou uma ideia Né, depois da segunda barra de repetição Que você faz o 1, né Você faz o 1 Depois você faz o 2 E aí a música muda Então é por isso que a gente tá fazendo Essa análise de harmonia O que é uma análise de harmonia? A gente entender o que tá acontecendo na música Mais ou menos, assim Você não precisa ser o compositor Entender cada vírgula que o cara escreveu Mas só pra gente mudar o nosso jeito de ouvir Bem, ó Última vez Menor Um vez Mais ou menos Aí ele muda completamente o que está acontecendo. Ficou mais claro agora? A malzinha que estava com dificuldade. Quem mais está aí? Olha, o Fernando conseguiu hoje! O Fernando agora é meu primo de teclado, que o Fernando também tem um teclado agora. Olha lá o teclado. Olha lá, ó! Ai, o Melan não pode deixar montado, gente. Os gatos sobem em cima de tudo aqui. A única gata que tem em casa é minha esposa, então não tem problema. Eu acho que você está querendo um salgadinho aí para você lambiscar enquanto está na aula, né? Nada, Valquira, sou eu que cozinho aqui em casa. Ela tem que ir aí fazer um chamego para você. Nada, sou eu que cozinho aqui em casa. Aqui em casa a gente divide assim, ela manda e eu faço o resto. Está certo! É por isso que o casamento dá certo. Nove anos e contato. Fernando, você acha que eu estou casada há 41 anos com o amor da minha vida por conta de quê? Muito bom, muito bom! Até aqui tudo bem? Ficou claro, tem dúvida, melhorou. Explicando mais devagarinho. E aí, o que a gente estava conversando na semana passada? De como depois dessa barra de repetição, tudo mudou. Porque até então a música estava mó... Mó devagarinho, né? Não é que ela seja mais rápida do que isso, mas eu não achar que faz sentido eu ficar tocando ela super rápida. Mas ela é... O clima dela é... Sabe? É completamente diferente. Quando chega depois dessa barra de repetição, fica mais ou menos assim, ó. Opa! Até mais ou menos esse pedaço aqui, ó. Né? Eu estou fazendo daqui até aqui. O que a gente observa nesses pedaços aqui? Então, ó. É igual eu escrevi aquela hora pra Val. Primeiro, acho o conjuntinho. Vou pôr aqui de novo. E apagou. Um, achar o conjunto. Dois, ordenar. Três, nomear a triante. Bom? Vamos fazer dessa forma. Então, aqui, ó. Eu tenho Sol sustenido. Sol, Lá, Si, Lá, Sol. E em cima eu tenho um Mi e um Si. Aí você fala, meu Deus, tem muita nota pra achar conjuntinho aqui, né? Vamos ouvir. Ó o som disso. Ele não tem cara de uma coisa maior do que se eu tocasse isso, ó. Ele tem uma cara de porque essa terça é menor. Sol sustenido, Si. Aí também tem um Si aqui, ó. Ele foi do Sol até o Si e depois ele voltou. Então, essas coisas me indicam que as notas importantes são o Sol e o Si. Ah, mas não tem um Ré aqui. Não tem problema. Por enquanto, a gente aceita o Sol e o Si. E aí era o que eu... O que a gente tava falando, né, Fê? Na outra aula. Ah, mas esse Mi aqui, esse Mi aqui tá voando, não vale nada. Entendeu? É que ele vai vir depois na história, por enquanto, sim. Porque se você tentar fazer Mi, Fá, Sol, Lá, Si... Ah, não, ó. Não é esse Mi que tá voando. É outro Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vamos ver. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Fica maior. Será que é isso? Ele tem uma cadeia tão menor. Será que é um Mi maior, assim? Vou tocar só esse pedacinho. Vocês me dizem se ele parece no ouvido maior ou menor. Eu vou tocar esse compasso. Já, já apago. Esse, 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 esse e esse. E aí eu quero opiniões. Parece maior ou menor? Menor. 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 Né? Confia, o primeiro lugar que você confia mais do que no olho é sempre no ouvido. Né? Jéssica. Eu posso excluir também pensando que não existe o acorde de Mi maior na escala de Lá menor, né? Exatamente. Exatamente. É uma das coisas que te dá esse tipo de informação. Mas, assim, a pergunta que eu faço pra vocês, é claro no ouvido de vocês que isso é menor? Ou isso ainda é meio subjetivo, assim? Tipo, ah, eu sei que é menor porque você tá falando, mas eu não sei diferenciar. É claro. É claro. Entendeu? Pra mim, não. Então, ó, eu vou tocar um maior e vou tocar um menor pra você ouvir a diferença. É, eu vou tocar aqui com o som. Ouvir esse som, ó. Agora, ouvir esse. É esse? Diferente do... Não, diferente do... Se eu tocar menor. Maior. Agora, eu vou tocar um menor. Tô fazendo barulho. Ah, meu pai. Aqui. Achei. Na foto do barulho. Então, esse foi o maior. Agora, eu vou tocar uma coisa menor. Com as mesmas notinhas. Tá, hein? Parecida. Tá. Pronto. Pronto. Ele tem uma coisa mais fechada, assim, sabe? É, eu percebi a diferença. Então? Eu percebi a diferença. É. O outro parece um pouquinho mais alegre também, é isso? Isso. Agora, a música aqui, ela também, ela está num tom menor e uma observação, eu não sei se eu tô fazendo certo, é esse sol sustenido, que a distância dele ficou menor. Isso. 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 É sustenido pro outro, né? Isso. Cadê o meu texto? Você pensa que eu tenho sol, depois eu tenho sol sustenido, sol, lá e o si. E aqui no meio eu tenho lá sustenido, né? Tudo bem. E aí você pensa, o que tá mais perto do si? O sol sustenido ou o sol natural? Ó a distância. Então, você pensa que o sol sustenido diminuiu a distância, por isso que ele é uma terça menor. E é por isso que ele soa menor no ouvido. Aí o quanto que ele soa menor, aí é treino. Você viu que agora eu te dei um exemplo bem específico e ficou mais fácil de você identificar. Mas isso é uma coisa que é com o tempo mesmo, não tem... Não tem muito segredo, é coisa que a gente vai aprendendo. Então, ó. Eu vou tocar o trechinho da partitura. Ó, esse daqui, ó. 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 Ele tem uma carinha mais menorzinha. Por isso que a gente conta aqui o sol sustenido. Aí você pensa assim, nossa, mas o que tem a ver sol sustenido com lá menor? Não tem sustenido, não tem bemol, não tem nada disso em lá menor. É que, assim, eu não me lembro se a gente chegou a entrar nesse assunto da escala menor melódica e harmônica. Mas eu tenho certeza que eu já falei com vocês sobre a sensível. E que a sensível, ela é sempre uma segunda menor abaixo. Né? Quer perguntar, Robson? A sensível, no caso, é a sétima. É isso? Isso. Então, entre o sol e o lá, a gente tem uma segunda maior. Só que a sensível, ela tem que ser bem pequenininha a distância. E é por isso que o sol fica sustenido. E aí o sol vira a sensível do lá. Porque ele fica pedindo pra você ir pro lá. Por isso que esse sol aqui, ele é sustenido. Porque na escala menor... Peraí. Eu não vou apagar, eu já vou voltar, tá bom? Só vou deixar mais limpo pra eu poder escrever. Então, assim, ó. Na escala menor, a gente tem a natural, né? Pode chamar de natural, é normal assim. A gente tem a harmônica. E a gente tem a melódica. E aí a gente tem aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Opa! Seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete. Tenho problema com seis. Seis, sete. Quando a gente tá tocando uma menor natural, não tem sensível de nada. Ó, lá menor natural. Ó, lá menor natural. Quando a gente toca a harmônica, a sétima fica um pouquinho maior. Que é pra dar essa sensação da sensível. E aí fica com aquele tom da xerazade. Ó. E aí existe ainda a melódica. Que a gente, na subida... Aqui eu não sei fazer subida. Vou escrever aqui. Subida. A gente aumenta o seis e o sete. E na descida, volta natural. Então ela, na subida, fica... Opa, lá. O finalzinho dela fica muito parecida com uma maior. O que muda é só o comecinho. Só que aí ela desce diferente. Eu só tô falando isso tudo pra justificar o porquê que aquele sol é sustenido. Tá bom? Então a gente tem essas escalas menores. Tem essas três opções. E aí a música pode ter todas. Pode ter uma só. Pode misturar. Mas é curioso que... Posso trocar? Vocês anotaram o que você queria? Que eu vi que a Valzinha tava anotando. Isso aí, Jéssica. Também acontecem se tiverem bemóis? Ou isso é só por sustenido? Não, não. Isso. Se for bemol, pode ser que essa nota, ela deixe de ser bemol. Ah, ok. Ela deixa de ser bemol. Por causa que, por exemplo, se fosse uma nota, sei lá, mi, aqui no final. Mi bemol. Como que eu faço pra deixar o mi bemol um pouquinho mais agudo? Ah, eu tiro o bemol. Se você até preferir, é que ele não deixa eu alterar. Eu não entendo esse treco aqui. O quê? Vai deixar? Vai deixar. Você pode escrever em vez de um sustenidinho. Pode colocar um maisinho, né? Se você achar que vai te confundir menos. Mas é só pra você entender que muda esse finalzinho. Tá bom? Tá. Tá ok. Obrigada. Vou ir trocar. Tô ficando bônus. Vocês não viram minha tela verde, que tá quase pronta ainda. Aí eu vou arrasar. Tá. Aí eu voltei aqui. Então eu tenho aqui, ó, o sol sustenido. Tá vendo? Por isso que esse sol sustenido, ele é pra eu fazer... E esse sol sustenido vai pro lá aqui. Cadê a minha canetinha? Aqui eu tenho um sol sustenido. E a próxima nota é o lá. E o lá. Sensível e tônica. Tônica é a que ganha nota. Então aqui eu sei que é sol sustenido. Não precisa se preocupar muito se é maior, menor, diminuto. Depois a gente pensa nisso. Só pra gente saber o que tá acontecendo. Sensível. Sol sustenido. E foi pro lá. E aí aqui teve outra mudança. Dó sustenido. E agora? Será que aconteceu? Vou tocar só esse pedacinho. Só eu tô tocando. É esse trecho aqui, ó. Só esses dois compassos. Que é Dó sustenido e Ré. A gente tem aqui. Um Dó. Sustenido. E um Ré. Menor. O que aconteceu aqui? Ah, o Dó sustenido não é da escala. Não é sensível. Não é nada. Esse Dó sustenido, ele veio só pra chamar o Ré. Vou mandar um Oi, Sumida. Faz tempo que eu não te vejo. Até porque aqui na sequência, ele vai fazer uma sequência. Eu vou mudar a partitura, mas eu já volto, tá? Por causa que ele vai continuar aqui. Aí ele vai voltar tudo. Aí ele vai voltar, ó. Percebe? Pera. Deixa eu achar onde eu tava aqui. Achei. Então, porque até aqui tá tendo uma ideia. O que é importante observar aqui, ó. Apareceu uma clave de Sol na mão esquerda. Aí esse Ré. Aí ele vai fazer. Pior que é isso mesmo que ele faz. Tá aqui, ó. A, Mi, Ré, Ré. Mi, Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Porque ele quer que volte pro Lá. Então, ele faz toda essa firula, só pra voltar pro Lá. O que que é esse acorde de Dó sustenido? Ó, que bonito. Pra ir pro Ré. Deixa eu pensar uma coisa, ó. Quem é o Ré na escala de Lá maior? Pensando em Lá. Lá, Si, Dó, Ré. É o quarto. Quarto. Isso. Dá pra pensar. Existe um termo. Olha, não tô tentando embananar a cabeça de ninguém. Mas existe um termo. Que é dominante secundária, que chama. O que que é esse termo de dominante secundária? Tem sempre uma nota que chama outra. Por exemplo, que nem eu mostrei. Que quando a gente tá em Dó maior, eu tô aqui. Ele faz um ciclo, né? Da tônica dominante, subdominante. Dominante. E quer voltar pra tônica. E aí, em alguns casos, pra você encher um pouco de linguiça, você pega uma nota que chama outra. Então, do mesmo jeito que aconteceu aqui, ó. Esse Sol sustenido, ele é bem pertinho do Lá. Então, ele serviu pra chamar o Lá, porque ele fez. Sol chama o Lá. E esse Dó, por mais que ele não esteja na escala, ele foi usado como uma dominante secundária. Ou seja, ele não é dominante da... Ele não tá tentando chamar o tom principal. Ele tá tentando chamar uma coisa muito específica. Sabe quando você vai na festa do seu amigo? Você liga pro seu amigo e fala, amigo, eu posso levar minha prima que tá aqui? É tipo isso. O Dó é a prima que você tá indo. Então, o Dó, ele foi só pra chamar o Ré. E aí, o Ré, ele vai fazer uma firula. Até ele chegar no Lá. Vem. Ó. Tchim. Lá. Ó, onde acabou essa firula? Ré. Sol. Sustenido. Aí você fala, ai, mas ele não foi. Ele foi pro Mi. Foi pra chamar. Por causa que daqui ele volta, pô. Toda uma firulinha. Deixa eu ver se eu consigo tocar esse trechinho. Eu tava meio errando ainda, mas eu tô estudando. Uma hora sai. Só a partir desse daqui, tá bom? Não. Tem que tocar como? Tô tocando a partir do retornelo aqui, ó. Da barra de repetição. A partir daqui, ó. Poderia acabar aí a música, mas aí ele enche um pouco mais de linguiça. Faz você repetir mais um pouco, até ele terminar. Mas a música poderia acabar aqui. Vou tocar de novo. Devagar. Ó o Dó. Poderia acabar aqui. Mas aí ele enche mais firula. Aqui. E aqui ele simplesmente repete o começo, ó. Só vai mudar esse trechinho aqui, ó. Aqui é exatamente a mesma coisa, ó. Lá, dó, mi. Lá, si, dó. Que é o... Até aqui, ó. Tudo igual que a gente já fez. Ele fez uma firula aqui e aqui, ó. Lembra que no começo, essa parte aqui ficaria maior. Ó, vou tocar o começo. O começo não é o que tá aí, é o começo. Lembra, ele faz Dó maior com o Mi. Não é isso que ele faz aqui. Aqui ele faz assim, com o Si. Esse trechinho muda. Em vez dele tocar Lá menor. Lá menor. Lá menor. É, Lá, Si, Dó. É menor. Ai, eu fico fazendo em... Ah, não. Tá certo. Lá menor. Aqui aconteceu alguma coisa. Então, Lá, Si, Dó. Ré e Mi. Aí você fala... Vixe. E tem o Si ali no meio. Vamos ver. As notas que a gente tem. É Lá, Ré, Mi, Si. Será que tem um jeito de pôr isso numa ordem? Tem um Dó lá em cima também. Isso, tem um Dó lá em cima. Vamos ver. Tem o Dó, então. É um Lá menor também. Uma coisa que eu tenho certeza é que é menor. Não parece nada alegre. Então, eu sei que é menor. Então, vamos ver. Se eu começar do Ré. Ré, Mi, Fá. Fá, Sol, Lá. Lá, Si, Dó. Dá. Dá. Deixa eu ver. Estou tentando pôr na ordem. Ré, Fá, Lá e Dó. Desses, eu tenho três notas. Vamos ver outra ordem. Mi, 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 Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Daria pra C. Eu também tenho três. Lá, Si, Dó. E o Mi. É Mi, Fá, Sol. Ou, Dó. Mi, Sol, Si. Olha. Si, Ré, Fá e Lá. Essas são... Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Tem o Lá... Dá pra fazer o Lá menor também, né? Um Lá, Dó, Mi. Por que que nessa análise você incluiu sempre as sétimas? Por que que eu acrescentei sempre as sétimas? É. Porque... Ai! Porque eu tava tentando colocar o máximo de notas possíveis desse trechinho aqui. Só por isso. Só por isso que eu coloquei as sétimas. pra tentar ver quantas dessas notas eu conseguiria colocar. Então, ó. Vou tocar um por um. Esse é o Ré. Agora o Mi. Agora o Lá. Agora o Dó. Agora o Si. Olha esse Si. Agora eu vou trocar o trecho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bem pertinho tudo, né? Pra mim, de todos esses acordes que eu toquei, do Ré... É um dos que encaixaria bem. Mas pra mim ainda tá muito alegrinho. Vamos ver o Mi. Com o trecho. Ainda tá muito alegrinho pra mim, assim. Eu aceito discordâncias. Acho que é o A mesmo. Agora o trecho. O Dó, sem chance. Não tem nada a ver. Dó é todo feliz, né? Não tem como ser o Dó. Tô feliz demais com esse rolê. Agora o Si. Olha o Si, que bonito. O meu ouvido me diz que o Si é quem encaixa melhor. Alguém vota em outro, alguém discorda. Os outros possam ouvir. O Lá também não fica ruim, mas o Si fica melhor. É. Eu falei. Posso até estar falando besteira? Não é impossível. Mas confia no ouvido. É o ouvido que sempre tem que te dizer o que é o negócio. E o sentido também, né? Deixa eu olhar o que tem em seguida. Si, Si, Lá. Aqui é Lá. Ai, que pano branco. Lá, Mi. E aqui é um Lá maior. Lá menor. Lá menor, né? Lá menor. Aqui é um Lá menor. Não faz sentido aqui ser um Lá menor. Faz mais sentido ser um Si, que é uma nota que chama o Lá. É uma nota bem pertinho. Né? Então, aqui eu chamaria de Si. Si o quê? Si, Dó, Ré. Menor. Menor. É diminuto, né? Diminuto, é. Porque o... É em Fá. É porque tem os dois semitons, né? O Fá seria sustenido. Para o menor tem que ser diminuto. O que eu não entendi ainda nisso, Jéssica, que é porque, não sei se você lembra, mas quando eu te mandei, eu falei que eu tinha problema justamente nesse compasso, porque eu sentia o som do Si diminuto e falava, tem tudo a ver, só que ela que eu olhava para as notas, as notas do Lá estão todas aí, se eu olhar um 3, 5. E aí, para este compasso, você usou o 7. Se eu uso o 7 para todos, qual é a regra? Esse é o que a gente deve fazer. A gente ainda não chegou nessa conversa, tá? Mas existe uma conversa das funções harmônicas, que basicamente me dizem para que cada grau da escala serve. Se um serve para servir de ponto final, o outro serve para chamar o outro. Esse tipo de relação, qual é a relação entre cada um dos graus dentro da escala? Então, geralmente, o grau, a escala tem 7 graus, né? Geralmente, o segundo, o quinto e o sétimo são os que mais chamam para você voltar para o primeiro. O 7 e o 2 pela proximidade e o 5 pela função dele, das notinhas que ele compõe. Porque são muito parecidas com as notas do primeiro grau. Né? O Gê? Sim, calma que eu não vou apagar. Não, pode falar. Eu não ia pedir para você voltar lá no terceiro compasso... Não, na terceira pauta, o compasso 19, onde você tinha parado antes. Que os dois últimos compassos não ficou concluído. Tá, eu vou... Se era mim mesmo, se era ré, né? É. Espera. Dois... Vou usar número para facilitar, que já está tarde, ninguém precisa ficar pensando em número romano, né? Sete... E eu gosto de chamar de um, ninguém me convence que não é um. Tá? Então, ó, por exemplo... Mi... Sol... Mi... Sol... Sol... Si... 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 Ré... Tá. Então, por que que eu estou falando? Esses daqui são os que mais chamam o um. Então, é por isso que quando a gente está tentando voltar para o um de alguma forma, a gente acaba usando muito. Ou o dois, menos comum, mais possível. O cinco, porque o cinco é uma continuação. Lá, do, mi, sol, si. Porque é como se você continuasse. Lá, do, mi, sol, si, mi... Aí volta. Mi, sol, si, mi... São dois acordes que se misturam bastante, né? O mi com o lá. O si também chama. O si, para mim, ele tem mais cara de que resolve ainda, né? E o sol, né? Mas aí o sol, para ele ter... Ó, vou escrever aqui, ó. Para ser sensível, tem que ser sol sustenido. Senão, ele não vai ter essa cara de estar chamando. Senão, ele não vai ter. Se eu tocar aqui um sol maior... Não vai ter cara de nada. Agora, se eu botar um... Ele faz isso, né? Ele resolve dos dois lados que a gente chama. Porque a gente faz assim. A gente ouve bem quando a gente ouve o assensível. O meinho se fecha. Ou... Isso tudo a gente vai ouvindo aos poucos. Não esperem ouvir tudo de uma vez, tá bom? A gente vai falando, vai acostumando. Mas essa parte chama de função harmônica. Se você quiser procurar no YouTube, tem muito cara do violão que explica muito sobre isso. Que fala muito sobre as funções harmônicas. A gente não ia ouvir falar. Mas é um processo. Vou virar para a partitura. Aí. Aonde que era para eu voltar, que eu esqueci? Não. Qual o compasso? Valdeci, você tinha pedido para eu voltar? Com o passo 19, ela pediu. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 18, 19, aqui. Isso. Você foi explicar uma coisinha lá que estava repetindo e acabou ficando por lá. Aqui. Esse pedaço aqui. É os dois últimos aí. Isso. A gente não chegou a falar dele ainda. A gente só se convenceu de que aqui... É uma pena que ele apaga, né? De que aqui eu estou num... Aqui. Aqui eu estava num dó sustenido que ele ia para o ré. Isso. E que no fim de tudo, ali embaixo, eu ia voltar para o lá. Isso. Foi até aqui que a gente chegou. Vamos ver o que eu tenho aqui. Isso. Eu tenho uns lá, sol, fá... É isso. Lá, sol, fá, e fá sustenido. Fá, mi, ré, ré, ré sustenido. Isso. Junto com ré, do, si, lá. Então, é fá, mi, ré, ré. Só esse compasso, né? É. Ré, do, si, lá. Para mim, a mão direita me diz que eu cheguei. Ré, do, si, lá. E aí ela faz. Sol, cheguei, nada. Depois, ele chegar. Enquanto a mão esquerda faz. Opa. Mi, ré, ré, ré. Mi, ré, do, si. Para chegar no lá. Então, isso tem muito a ver com o que a gente acabou de falar das funções, né? Se eu for olhar aqui. Lá, si, dó e ré. Você pode dizer que assim. Que aconteceu uma quebra. Que aqui era um ré. Chegou no lá. Aqui embaixo. Fá, mi, ré. E ré sustenido. Esse ré sustenido. Ele me indica que eu estava... Ele só me indica que eu queria vir para cá. Lá, si, dó, ré, mi. Lembra que o mi é ao quinto grau? Mi, sol e si. Mi, ré, do, si. E um outro mi aqui. Então, aqui eu sei que ele é um mi. Ele até pode ser um... Um mi maior aqui. Por causa desse sol sustenido, né? Eu estou falando desse segundo compasso, né? Porque é muito comum que na... Aqui é um mi maior mesmo, tá? Mi maior. É muito comum que no... Na música menor. Na hora que você vai falar do quinto grau. Ele seja maior. Que é para ele dar, às vezes, um pouco mais de ênfase. No que ele está fazendo. Então, aqui é um mi maior mesmo. E aqui... Ré, do, si, lá. Um fá, mi, ré, ré. Pode ser um ré. Ré menor. Ré, do, si. Ré, do, si. Até porque faz sentido harmonicamente, né? No sentido de que eu fiz quatro, cinco e um. Né? E aí também entra na questão das funções harmônicas, né? Que são... Tem o aplicativo do ouvido perfeito. Não, eu sou lá, tá aqui. E ele tem justamente... Ele não chama de... Assim, ele chama de progressão harmônica. Que é como... Qual é a ordem das coisas que você vai fazendo. Né? Então, ele fala muito disso. Deixa eu ver. Tá aqui fácil, ó. Ouvido perfeito. É um verdinho. Aí ele tem aqui... É um dos que eu mais estudo. Que eu gosto. Progressão de acorde. E aí ele vai fazendo essa progressão. Se foi... Se era cinco e foi para um um. Era maior e foi para o menor. Então, essa progressão faz sentido. Né? Que você está no um. Fazer uma firula. Quatro. Cinco. Cinco maior. E um. Tudo bem? Balzinha, eu estou falando chinês. Está tudo sob controle. Estou falando chinês. Porque aí, ó. A gente já entrou nesse consenso. Pera. Quando eu estou muda que eu não pergunto nada. Foi porque eu ainda não assimilei as coisas. Não tem problema, ó. Aqui a gente está falando de função. Que é igual para que serve cada grau. Tá bom? Para que serve cada grau? Então, ó. Basicamente, o dois, o cinco e o sete serve para chamar, chamar o um de volta para o rolê. Isso é extremamente genérico, tá bom? Isso é extremamente genérico, tá bom? Não me julguem. Isso é genérico. Estou tentando fazer mega iniciante. O quatro chama o cinco. E, geralmente, o três e o seis, eles são... Continua. Sabe novela que acabou, mas não acabou? Na hora que você acha que o cara vai pegar o raio do bandido, o raio do bandido sai pelo raio da porta do lado, que você não estava vendo? É o três e o seis. Ó, eu vou tocar no dó maior para ver se fica mais fácil. Ó, dó. Ó, quatro, vai chamar o cinco, volta para o um. De novo. O quatro, vai chamar o cinco, aí a novela vai acabar, só que não. Então, a função é para que eles servem. E a progressão. A progressão, a gente pode falar que é o roteiro, vai. Ah, ali vai acabar. Acabou. Foi, começou um suspense novo. Ou não, a música acabou ali. Que nem o que eu estava falando ali em cima. No trecho, ele começa no lá. Aí ele vai para o ré. Aí ele volta para o lá. Aí ele vai para um dó maior. No começo, né? Ele vai para um sol maior. É. Então, assim, por que que eu não estou focando na progressão harmônica nessa música? Porque ela tem muito disso da secundária. Ó, no comecinho da música, nesse pedaço aqui, ó. Aqui, ele fez só ré e lá. Ré e lá. Ré e lá. E aí, depois do nada, ele foi para um sol maior. Cadê a partitura? Eu estou confuso. Eu não vou estar vendo mesmo. Aqui. Ele foi para um dó. Aí ele tirou um sol do além. Que ia para o dó. E aí, o que que aconteceu nessa hora? Lembra que eu comentei da dominante secundária, meu Deus do céu? Aquele sol, ele não estava chamando o lá. Porque o sol, para chamar o lá, ele tem que ser sustenido. Lembra? Aquele sol, ele estava tentando chamar o dó mesmo. Porque ele pensa, sol, dó, ré, mi, fá, sol. Então, naquele momento, aquele sol surgiu para chamar o dó. Então, isso acontece muito durante a música. Por isso que, assim, eu não estou cobrando de vocês procurarem o grau. Ou pôr o grau na ordem. Porque não é por aí que a gente começa. A gente começa realmente tentando entender as notinhas. Se aquilo faz sentido no nosso ouvido. Para onde eu estava, para onde eu fui. Entendeu? Então, é o roteiro, né? A progressão harmônica que eu estava falando é a ordem. A ordem que a coisa se coloca. Eu estou aqui. Opa! Estou aqui em dó, toda felizona. Fá. Sol. Aí eu vou para um lá. Que é uma coisa que eu já não estava esperando. Aí, desse lá, eu já começo a fazer coisas completamente aleatórias. A música, ela tem muito disso. Opa! Aqui eu fiz uma modulação, que a gente fala, né? Estava em dó maior, toda feliz. Fui para outro lugar, que era o lá menor, que está na escala de dó. E aproveitei esse momento. Para mudar a cara do que estava acontecendo. Então, é a ordem das coisas, né? A ordem desses acordezinhos. A progressão desses acordezinhos que vão dizer. Porque tem música que ela começa triste e acaba feliz. Ah, porque ela mudou o tom. Ela começou num tom maior e foi para o menor. Isso pode acontecer. Pode acontecer pontual. Tipo no comecinho. Que ele está lá, todo triste. Opa! E do nada ele fica maior. E aí, quando ele repete, acontece. Volta para o triste. Opa! E aí, por quê? Porque ele vai voltar. Ele vai voltar, né? E aí, quando ele repete, acontece. Ele não foi para o maior na segunda vez que a gente conversou. Deixa eu voltar. E eu... Às vezes era mais fácil eu compartilhar a tela inteira, né? E tudo bem. Então, tudo isso a gente já escreveu. É que aqui no meu some. Mas aqui ele começa menor. Fica um trechinho maior. Volta a ficar menor com algumas coisas secundárias ali. A gente fez até aqui. Né? Que a gente viu que era um si que pedia um lá. Um si que pedia um lá. Que é o... Que é o... Aqui. E aí ele repete todo esse trecho. E aqui ele vai ficar fazendo o quê? Sabe na orquestra? Quando a música tá pra acabar. E a orquestra fica repetindo aquele mesmo acorde. Olha lá. É. Lá, 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 lá. A orquestra fica lá repetindo o mesmo raio do acorde. É isso aqui. Só que ele fez firula. O que ele faz? Ele faz ré, lá, ré, lá e lá. É a firula do final do concerto. Quando a orquestra quer acabar e quer encher a linguiça. É isso. É bonito? Então, essa progressão harmônica aqui, o roteiro, na verdade, é pra gente entender a dinâmica da música. Pra ver o... A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Isso. Então, por exemplo. Música infantil. Né? Eu adoro música infantil porque os exemplos são sempre muito claros. Você tá lá. É muito claro que a gente começou uma ideia, desenvolveu um pouquinho e acabou. Não tem papo. Agora, quando você... Se eu pegasse... Já não me deu a ideia de que acabou. Quando eu fiz esse final. Por quê? Porque a progressão que eu tô acostumada é que ele volte pro começo. A partir do momento que eu não voltei pro começo, fica com aquela cara de... Tá, e aí? Né? E aí que os caras vão desenrolando a música. É que eu peguei uma música... Você vê? Uma música curta. A música de uma página. Se você é um moço tocando no YouTube, dá um minuto. Nem sei quanto tempo o cara levou pra escrever isso. E quanta coisa... Pídio de dica que tá aqui. Uma música de um minuto. Por isso que eu falo que eu não gosto de tentar fazer isso com música dos concertos que a gente toca. Porque é surreal. É surreal, gente. Gente, eu tô falando de uma música de piano que tem uma voz que tem, sei lá, uns 20 e poucos compáss, 30 compáss, sei lá. E já tem tudo isso. Você imagina você querer estudar uma nona sinfonia da vida? O bolero, acho que até dá, porque o bolero é um trecho que ele se repete bastante assim. Então eu posso pegar a partitura do bolero pra gente fazer. Agora, dos outros concertos, pra analisar nesse nível, eu acho surreal, assim. Eu até procurei alguma coisa de couro. Mas as minhas coisas de couro, elas são só voz. Aí eu acho que não fica bom pra gente ver. Né? Tudo bem? Uma vez eu vi um vídeo. Eu tava procurando alguma coisa de harmonia. E o rapaz resolveu fazer uma aula, né? Um vídeo sobre harmonia, porque ele tem um estúdio. E o pessoal, algumas bandas, vão lá e levam pra ele gravar. Ele fala assim que grande parte das músicas ele tem que reescrever. Porque a harmonia não faz sentido, não tá certa, né? Não segue a ordem. Ele fala assim, ele explica pra pessoa e reescreve a harmonia da música. Porque tem tudo isso. Às vezes, tô tocando de um jeito que, sei lá. Por exemplo, vocês já ouviram uma música que foi escrita pra rock? E aí vem um fulano e vai lá e grava pro samba. Tem isso. E não é só o ritmo que muda. O cara muda alguns detalhezinhos da harmonia, assim. E funciona. Mas o que acontece? A ideia principal do negócio não muda, né? A ideia principal, a melodia principal e os acordes mesmo acabam não mudando. Ele muda as firulas. É isso que às vezes muda o tom, né? Sabe o que eu tô estranhando? Que geralmente a aula corta no meio, né? É isso que eu ia falar. E não cortou. E até agora ele não tá falando nada de cortar. Né? Ou eu tô doida? Porque eu tô olhando ali o relógio 10 horas falando, gente, mas o negócio não cortou? Não vai cortar nunca? Acho que não. Eu tô aqui falando e falando e falando, esperando o negócio cortar e não cortou. Você não fez alguma assinatura sem querer, não? Nada. É caro pra caramba esse Zoom. Dá quase cento e poucos reais por mês. É uma fortuna. Eu adoraria fazer, mas eu acho muito caro. A escola que tem que pagar pra mim. Mas eu acho, gente, que é isso. O negócio não cortou e tá gravando. Mas a gente falou bastante. É que eu realmente achei que o horário do meu computador tava errado. Jé? Sim? Por que que aparece no... Nesse último sistema e nesses dois compassos que eles mudam, né? Que tem a clave de Sol, muda pra clave de Sol. Por que que lá no final aparece uma clave de Fá de novo? Aqui. Esse aqui, né? É aí no cantinho. Isso. Que tá circulado a clave de Sol, né? É. E depois lá uma clave de Fá. E embaixo, volta pra clave de Fá. Tem algum porquê? É só pra informar que o próximo compasso vai ser clave de Fá? É isso? Isso. É só pra ele indicar. Ó, a partir daqui é clave de Sol. Aí ele faz esse trecho. Aí pra deixar claro que é só esse trecho, ele põe a clave de Fá aqui. E aí aqui ele continua. Tá bom. Tá? Mas é só de aviso. É a mesma coisa esse acidente aqui, ó. Aqui. Não. Esse. Esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um sustenido. Provavelmente, como eu tocava errado sempre que eu estudava, minha professora foi lá e escreveu de novo. É por isso que tem coisa circulada. Porque isso aqui era meu. De quando eu estudava em 2012, ó. Nem faz tanto tempo. E ele é sustenido porque tá dentro do mesmo compasso. Exatamente. Então, a gente chama de acidente de precaução. É que ele não precisava tá aí. Mas a gente põe porque não custa nada. Ó, aqui de novo, ó. Eu chamo de acidente de precaução. É tipo, só pra garantir que a pessoa viu, vai. Ó, você vê como eu prestava atenção em várias coisas, ó. Nem tem coisa circulada aqui. Deixa eu errar. Nem tem. A gente cresce, melhora, ó. Esses círculos, era tudo que a minha professora fazia pra eu prestar atenção, porque eu errava nessas partes. Tem um lugar aí que tem um B quadro também, que acho que também não precisava. Colocou pra reforçar. É, esse aqui, ó. Eu também vi o B quadro. Isso. Isso, ele tá em outro compasso, não precisaria, né? Mas, como não custa nada, colocou só pra garantir, entendeu? É literalmente pra isso. É o não custa nada. Tá certo. Beleza? Então, essa partitura fechamos. Vocês gostaram da aula assim? Vocês acharam produtivo? É isso que vocês queriam? Ou não? Vocês acham que preferem de outro jeito? A gente pensa em outro jeito? Eu quero opiniões. É produtivo ou não é? Isso aqui, ó. Pra quem vai tocar piano, quem vai tocar alguma coisa, pensar dessa forma ajuda bastante. Tá? Pra cantar, eu acho que essa forma mais ajuda da gente aprender a ouvir e diferenciar as notas. De eu pensar pra você, ó. Toquei um acorde. Ele soou maior ou menor? Eu sei quais são as notas do acorde? Eu consigo cantar? Dó, mi, sol. Lá, dó, mi. Sabe? De eu ouvir o acorde e conseguir ouvir as notas que estão dentro desse acorde. Eu ouvi que as coisas mudou, né? Eu acho que entender a lógica do negócio me ajuda a ouvir. Mas eu quero saber de vocês. E aí? Legal, podia dar umas partituras, assim, um pouquinho mais simples pra gente ir treinando, fazendo como exercício, né? Tá. Eu vou procurar alguma coisa mais simples, mais curta. Eu tenho nos meus livros de piano aqui. É que essa eu me empolguei. No dia que chegou o teclado, foi a primeira que eu achei. Aí eu já sentei aqui pra estudar e falei, ah, agora vai ser essa, entendeu? Mas eu tenho umas mais simples nos livros aqui. Aí eu acho uma mais simples, escaneio. E aí eu mando. Mas uma coisa que eu achei muito legal, Jéssica, foi que você... Essa partitura, ela é quase inteira em tom menor. E você começou dando aula em tom maior. E todos os exemplos que normalmente se vê em YouTube, essas coisas assim, são quase sempre em tom maior. Então eu acho que foi muito legal ver uma partitura em tom menor, como funciona, quais são as diferenças. Porque aí você vai estar diminutando a segunda, por exemplo, né? Como é que essas coisas se encaixam. Tem... Eu achei muito... Achei que a gente evoluiu bem nesse sentido, assim. Né? E de ouvir, né? Você vê a Valzinha mesmo. Falou, ai, eu não tô ouvindo o menor. Dá uma explicadinha melhor, o negócio encaixa. E é treino. Tem o que fazer. É só treino. Mais alguém quer fazer um comentário? Tá tudo bem? Que aí eu continuo assim. Eu procuro outras partituras, músicas diferentes. E a gente vai pegando a teoria e trazendo aqui para os ouvidos. Eu acho, assim, como a minha dificuldade está em fazer mais, né? Que eu preciso sentar um momento aqui em casa e me dedicar a esse estudo. Eu penso que se a gente fizer mais algumas partituras, como a Valdeci falou, eu acredito que daí fique-se bem. Penso eu, né? Lógico, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma dificuldade, cada um tem um tempo de aprendizado. Tem pessoas que são, ou até pela própria vivência dentro da música, tem mais facilidade. Para mim se torna um pouco mais difícil porque eu não tenho essa carga musical que vocês têm. Eu nunca toquei, nem a mão na buzina de vez em quando. Mas eu acho muito interessante compreender o que é para apurar o sentido da audição, eu acho. Então, a gente vai fazendo isso e vai continuando. Tá bom? Tá bom, querida. Então, é isso por hoje. Sábado às nove. Sábado às nove, lá na Funarte. Ok.